A escola estadual Dr. André Cortes Graneiro foi campeã nos módulos 1 e 2 do basquete masculino, ganhou também no módulo 2 do futsal masculino, já o futsal feminino ganhou nos módulos 1 e 2. No handball masculino e também no feminino, a escola ganhou no módulo 1. O polivalente foi campeão também no módulo 2 do voleibol feminino, do xadrez masculino e do xadrez feminino. A escola estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro, o ginásio, foi campeã no módulo 2 do handball masculino e também do feminino. A escola venceu também no módulo 2 do voleibol masculino. A escola estadual Nossa Senhora Aparecida foi campeã no módulo 1 do futsal masculino. A escola interativa venceu no módulo 2 do voleibol masculino. E o colégio do Inácio foi campeão no módulo 1 do voleibol feminino.